A gente começa a edição desta terça-feira falando sobre dados da violência no trânsito. Os acidentes de carro estão no topo da lista de causas de mortes entre os jovens. E o excesso de velocidade é um dos principais motivos. A madrugada do dia 13 de maio nunca mais vai ser esquecida pelo seu Cláudio. Foi nesse dia que o filho dele, o Luan, de 20 anos, bateu a moto num poste nesta rua de Arassatuba e morreu na hora. Foi um choque, a gente não acredita, né? Parece que é um sonho, que esse sonho nunca vai acabar. Casos como o do filho do seu Cláudio só aumentam as estatísticas. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes de jovens no mundo. E aqui no Noroeste Paulista, essa realidade não é diferente. As fatalidades acontecem geralmente por causa da imprudência de muitos motoristas. O excesso de velocidade é a principal causa dos acidentes de trânsito. Em Arassatuba, por exemplo, a polícia militar já identificou que esta avenida é um dos locais onde mais ocorre esse tipo de irregularidade. E os motociclistas estão envolvidos na maioria dos acidentes. Os excessos e os abusos na condução de veículos, em especial de motocicletas, são aí geralmente caracterizados e constatados por condutores na faixa de 20 a 29 anos. Um dado interessante, 88% dos acidentes de trânsito que são registrados na cidade de Arassatuba pela polícia militar, 88% envolvem motocicletas, que geraram a lesão ou morte nos condutores envolvidos no acidente. Na região de Arassatuba, os acidentes fatais no trânsito aumentaram 5% no ano passado. De janeiro até março, foram 15 mortes. Quem já recebeu a notícia de que o filho não resistiu a um acidente grave, pede mais atenção aos condutores. Para que eles tomem cuidado ao dirigir, para que eles não venham perder a vida tão cedo, igual eu perdi meu filho, que foi tão novo, 20 anos. Poderia ter sido diferente. Isso, desse jeito que aconteceu, um acidente muito trágico.